Você sabia que o IFPE tem mais de 20 cursos de pós-graduação, tanto lato quanto o Estrito Censo? E na perspectiva de verticalização do Instituto, esse número não para de crescer. Sem deixar a inclusão de lado, no mínimo 15% das vagas são reservadas para pessoas pretas, pardas e indígenas, e 5% para pessoas com deficiência. Preparamos uma série de vídeos que vão te mostrar como são esses cursos a partir do ponto de vista de quem faz. Vamos conversar com professores e professoras e estudantes para descobrir como são nossas pós-graduações. E neste primeiro vídeo vamos mergulhar na especialização em práticas interpretativas da música popular, com ênfase no frevo, do IFPE Campus Recife. Vem comigo! Nos estudos da música popular, o Encontro de Ritmos do Povo com a Academia vem originando pesquisas inovadoras, como por exemplo a de Alexandre, que desenvolveu um método próprio de estudo do pífano. Esse instrumento começou muito cedo na minha vida. Comecei a estudar música com 12 anos, mas ele veio na minha vida com 16 anos. E hoje, esse instrumento aqui me leva para diversos lugares do Brasil e do mundo. Eu fiz minha graduação no IFPE Campus Belo Jardim e foi uma experiência muito boa. Em seguida, eu voltei para a minha cidade de Itapsuma e soube do curso da pós-graduação do IF, focado na música popular brasileira, que é uma coisa que eu sempre busquei e eu adorei. E ainda tive o privilégio de ser da primeira turma do curso e fiz uma pesquisa voltada para o pífano, um método de pífano que vai ser um dos primeiros métodos de pífano no país, com orientação do professor Geber. Além de ser um instrumento muito rural, eu peguei esse instrumento e trouxe para o contexto urbano aqui do Recife. Toca frevo, toca maracatu, caboclinho. E a partir dessa pesquisa, abriu as portas para mim. Agradeço demais ao IFPE e aconselho a todo mundo a fazer essa pós, que é uma maravilha. Essa pós-graduação Lato Senso iniciou suas atividades em 2019 para atender a demanda de um mercado musical cada vez mais exigente, valorizando não apenas os profissionais da área, mas a cultura do nosso povo. O professor Geber Santos está na pós desde a sua fundação e irá nos contar um pouco mais sobre como funciona o curso. Professor, a primeira coisa que a gente quer saber é o que é exatamente música popular? Música popular é aquela que faz parte da cultura de um povo. Ela abrange tanto a música tradicional folclórica, de autoria desconhecida, que é passada de geração a geração por tradição oral, quanto a música autoral, escrita e comercializada. A academia tem se dedicado cada vez mais ao estudo e à pesquisa da música popular. E a nossa pós surge com o objetivo de registrar, sistematizar e difundir o conhecimento acerca da música popular de maneira geral, especialmente da música popular pernambucana e do frevo. Ronaldo é do Maranhão. Depois de estudar música na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez parte da primeira turma da especialização em práticas interpretativas na música popular, com ênfase em frevo do IFPE, Campus Recife. Foi o primeiro a se formar e pesquisou a relação do bandolim com o frevo de rua. Música A especialização em frevo é muito atraente para quem é de fora, para quem realmente não conhece o frevo, e eu acho que chama muita atenção por ser único, não tem lugar nenhum no Brasil, e está dentro de um instituto federal. Prova mais ainda que a música está dentro do acadêmico, é uma ciência como qualquer outra. O Marco César é uma referência no bandolim, no choro e também no frevo. É uma referência nacional. Foi através dele que eu fiquei sabendo da especialização. ele acabou sendo meu orientador no artigo do TCC, que foi sobre o vínculo do bandolim com o frevo de rua. Não sei se eu sia muito o bandolim com o frevo de rua, porque a gente pensa logo nas orquestras, nas big bands, e quando se fala em bandolim no frevo, a gente é levado logo a pensar no frevo de bloco. Para mim foi bem interessante, entrar nesse mundo do frevo, nesse repertório do frevo, e a sua história. E por que a ênfase em frevo? O frevo é um dos gêneros musicais mais importantes da cultura pernambucana. Desde que se tornou o Patrimônio Material da Humanidade, decretado pelo Unesco em 2012, o frevo vem sendo reconhecido e valorizado no mundo inteiro. Quando nossa pós sistematiza e publica o conhecimento acerca do frevo, ela contribui para a sua universalização. Para ingressar na especialização, a pessoa pode ser graduada em qualquer área, desde que tenha conhecimento de teoria e prática musical. Além do trabalho de conclusão de curso, a matriz curricular da pós conta com cinco componentes, voltados para a pesquisa musicológica e a prática musical. Nossos estudantes farão parte da big band ou da orquestra de pau e cordas, e participarão de suas respectivas apresentações. Bateu curiosidade em saber mais sobre essa especialização? Entre em nosso site e leia o projeto pedagógico, a matriz curricular e outros documentos. A cada dois anos, uma nova turma ingressa no curso. E quem sabe você não faz parte da próxima. E se liga! No próximo vídeo, a gente vai te apresentar um outro curso de pós-graduação aqui do IFPE. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho